É a griga sua neguinho, refei DJ Matidi e o brabo tem nome Oi quanto tempo passou né, desde o começo Oi não perdi minha fé não, mas tem dia que eu não me aguento Sei que tudo passa, mas parece que o tempo parou Ou se for assim que seja, nessa brisa louca que eu vou Baby eu vi que tá pousada e não quer disfarçar Pisque e joga o cabelo quando me vê passar Sou maluqueiro chique por isso ela quer custar Blindadão de ferro e vou trajadão de lala meca de lá Pra destacar, vem me ver baby conhecer o mundo melhor Com a luz do luar, ela quer causar, ela quer chapar Quer colar com nós, quer drag de quebrada Bela linda toda gata Chama atenção onde passa Chama atenção onde passa É que ela passa metade do dia na frente do espelho Pra ficar bem linda Maquiagem decorada Unha detalhada Vai pra piscina E ela já vai vim de baby doll Rebolando em cima do meu flow Sabe que meu som é muito bom Sabe que meu mundo te alienou … Oi, quanto tempo passa, né? Desde o começo E não perde minha fé, não Mas tem dia que eu não me aguento Sei que tudo passa, mas parece que o tempo parou Ou se for assim que seja, nessa brisa louca que eu vou Se for assim que seja, nessa brisa louca que eu vou